Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alexson, né? Hoje eu trago pra vocês a correção do PET2 2021 História Semana 4 do Quinto Ano, hein? Quinto Ano, bora se inscrever no canal, hein? Estamos chegando a 200k, né? Juntos vamos chegar lá, né? Deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho, né? Porque o botão aqui no canal não morde, né? Pode escrever à vontade. Então, bora lá, né, gente? Pra correção, né? Então, vem comigo, né, Quinto Ano? Garantia aquele 10ão História Semana 4. Semana 4 Unidade Estemática Povos e Culturas. Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social. Tema, a origem dos primeiros povos da humanidade. Então, releia os textos, né, gente? Aí no PET. E nas questões de 1 a 6, marca apenas a alternativa correta. Só dizer o que está correto. Então, dá uma lida no PET, né? Já leu. Então, vocês estão aptos a responder as questões. Vem comigo. 1. A imagem representa o continente. Só pode ser o africano, né? Então, a resposta vai ser D. 2. A África é o berço da humanidade, da civilização, por quê? Acreditavam que os primeiros seres humanos surgiram na África, né, gente? Então, a resposta vai ser A, né? Acreditavam ou não, né? Acredito ainda, né? 3. São áreas do conhecimento que os povos africanos também possuíam no passado. Gente, agricultura, arquitetura, engenharia e matemática, né? Tudo isso está lá no texto do PET, né? Então, a resposta vai ser a B, da 3. 4. De acordo com o texto, é correto afirmar que o conjunto de aldeias se chama... Então, lá no PET diz que o conjunto de aldeias se chama reino, né? Então, a alternativa certa é a C, né? 5. O texto fala sobre os povos que se deslocam periodicamente. Esses povos são os... Ah, eles são os nômades, né? Então, a resposta da 5 é a alternativa A. 6. Os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia. Esses aspectos eram, como a gente viu lá no PET, né? Espíritos, deuses e antepassados, né? Então, a resposta vai dar 6 e a alternativa C. Cidade 7. De acordo com o texto, coloque B para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. Na África, a humanidade viu a primeira revolução tecnológica da história. A passagem da caça e coleta de frutos silvestres para a prática da agricultura. Verdadeiro, né? As pirâmides ainda comprovam a baixa tecnologia, mas já param por aí, né? É falso. As sociedades africanas tinham em sua atividade econômica uma das formas de sobrevivência, de acordo com o ambiente que viviam e suas necessidades materiais e espirituais. Sem levar em conta a sua tradição? Estava tudo lindo, né? Até falar sem levar em conta a sua tradição, né? Eles levam muito em conta. Então, é falso. De acordo com os mais recentes estudos sociológicos, a África é um continente recente para a humanidade. Como que é recente? Isso é o berço da humanidade. Então, é falso, né? E a astronomia egípcia era tão avançada que, desde 4.200 anos antes de Cristo, foi responsável por um calendário mais exato que o nosso. Verdadeiro, né? Então, o gabarito da 7 é verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Oito. Volte aos fragmentos do texto, né? Está em negrito lá no texto, tá? E observe os vocábulos sublinhados. Então, tudo que está lá, né? Vocês têm que achar aí. Eles são palavras importantes para o atendimento deles. Agora, vamos encontrá-los no caso de palavras? Eles podem estar na posição horizontal, vertical ou diagonal. E também de trás para frente. Fique esperto. Então, eu encontrei alguns, ó. Aqui, por exemplo, ó. Encontrei o reinos, tá? Reinos está aqui. Beleza? Encontrei nômades, ó. Ó o nômades aqui, ó. Ó o antepassados aqui, tá vendo, ó? Antepassados aqui também encontrei. Olha só, gente. Esqueci de marcar aqui, ó. Mas, ó, os sedentários aqui, ó. Acompanha comigo aqui no mouse, ó. Sedentários. Também tem que marcar, tá? O sedentários. E os outros eu não encontrei, gente. Vocês encontraram os outros? Deixem aí nos comentários e falam. Professor, encontrei esse daqui. Encontrei outro, né? Por exemplo, tem chefe lá. Então, se vocês encontram aí, me falam, tá? Até para ajudar os outros alunos. Diz a posição, se está vertical, horizontal. Beleza? Então, é tipo, né? Uma batalha naval isso daí. Então, é isso, gente. Massional de correção de PET 2. 2021, quinto ano. História, semana 4, hein? Garantiu aquele dezão aí, História, semana 4? Bora garantir também nos outros PET, né? PETzinho vale nota, né? Bora garantir dez em matemática, português, ciência. Está tudo aí no playlist, hein? E também se inscreve no canal, hein? Estou de olho em vocês, hein? Bora se inscrever, hein? Bora chegar a 200k. Bons estudos.